Vamos lá gente, vamos lá, entrevista coletiva do Cuca. Boa noite, boa noite, tá funcionando? Tá, tô sim. Olá, boa noite a todos, todos bem? O técnico Cuca vai fazer um pronunciamento. Bem, boa noite, eu venho aqui na emoção do jogo, né, um jogo que foi demais, assim, pela primeira vez eu pude sentir o pulsar da arena, o pulsar da fiel a favor, né, foi maravilhoso com a conquista dessa vaga, foi um dia vivido assim, de um sonho, né, foi maravilhoso. E antes desse sonho se realizar, tiveram três, quatro dias muito pesados pra mim, de pesadelo. Sabe, foi quase que um massacre, o que acabou acontecendo. E eu tava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né. E isso acaba levando pros jogadores, você vê que hoje eles me emocionaram. Cara, eu tô aqui há cinco, seis dias e eles todos ofertaram pra mim, porque eu não pedi nada. Mas porque eles sentiram, eu como um ex-atleta que eu sou, o que eu tô passando, né. E o que eu tô passando, eu quero ser bem breve, porque não quero ser vítima de nada. O que eu tô passando é a pior coisa que um homem pode passar, né, quando tá em xeque a dignidade dele. Quando invadem as redes sociais de suas filhas, sua mulher com ameaças, com xingo, vai embora, fulano, manda embora esses ofensas que descabíveis, né. E chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem, dia 7 de junho. Você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né. E eu, nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje, como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né. E isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos. Eu não quero entrar em detalhes. Então, eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria. Você espera uma vida inteira pra estar aqui e daí você sai dessa forma. Mas é um pedido, é de minha família. Pai, vem, estamos precisando, vem. Amanhã eu tô em casa, vou cuidar de vocês. E contratei o doutor Daniel Bialski, criminalista, doutora Bia Saguás, que vão fazer todo o trabalho que eu nunca pude fazer, nunca contratei ninguém e agora vai ser feito. Eu acho que quem fala coisas indevidas também, quem julga, também pode ser julgado. Mas o mais importante é eu agradecer ao presidente, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conversei com ele, já tinha tomado essa decisão ontem. O cara do bem, o cara que vive dentro ali, pô, como se fosse mais um, um cara maravilhoso, simples, humilde. E eu tava prejudicando ele, a pressão que ele tá sofrendo em cima disso aí é enorme. A gente vê, a gente sente, conversa com ele, ele não fala que sim, mas a gente sente que é ele, o Alessandro, o que passa, o próprio time. Então não é justo deixar eles ficarem sofrendo por um problema que é meu. Então é nisso que foi baseado essa saída minha, agradecer aos jogadores. Eu, os sete dias que eu tô aí, os caras me abraçaram, compraram meu barulho, minhas ideias, foi muito bacana. E se Deus quiser, se Deus quiser, eu volto um dia pra poder fazer um trabalho do começo ao fim. Ok, muito obrigado. Um abraço. Obrigada a todos, boa noite e até a próxima. Rapaz, termina o breve pronunciamento do técnico Kuka, não é mais técnico do Corinthians. Como a gente já havia informado hoje num blend de informações, em vídeos, a gente já havia trazido a informação que o Kuka e o Duílio haviam conversado ontem, principalmente ontem, sobre a saída dele, independente do resultado ou não. Só que, né, um vídeo logo cedo, quem assistiu, eu deixei claro que eu não queria cravar, porque eu ainda achava que o resultado, né, achava que o resultado, tá, é... Deixa eu responder uma fonte aqui, gente. Tomara, né, enfim... Estou respondendo as fontes aqui. Estava muito demorado, já estava dando na cara. Gente, vai deixando o like aí pra gente continuar falando aí do Corinthians, enfim, trazendo aí pra vocês as informações. Se vocês quiserem deixar o Pix, a chave Pix tá aqui também, tá bom? Bom, o Corinthians, ele havia conversado ontem, o técnico Kuka havia conversado ontem com o Duílio, cogitando a saída, e só que eu ainda considerava, né, que o Kuka poderia rever essa decisão por conta do jogo de hoje. Até citei, quem sabe, a Arena, enfim, o apoiando, mudasse de ideia, como os jogadores, teve uma reunião longa agora lá no vestiário. Uma coisa que eu percebi também é que o Cássio, né, quando o repórter pergunta daquele apoio ao Kuka, coloca ele numa sinuca de bico ali, porque... Se ele responde que o Kuka, enfim, estamos apoiando, ele ia ser crucificado, se ele não responde, ele fica mal com o treinador, eu vi que ele fez, deu uma resposta bem política, Deus deu graça e sabedoria a ele na resposta, não é fácil isso. E agora, né, o técnico Kuka anuncia a saída, não é mais técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista, treinador, não fica com uma passagem relâmpago, né, de dois jogos, uma derrota e uma vitória, né, uma vitória, é... uma vitória nos pênaltis, e o técnico Kuka deixa o comando do Corinthians a pedido da família. Eu acho que não precisava, né, ter acontecido tudo isso, tá, vou dar minha opinião sobre o assunto. Mais uma vez, o presidente Duírio Montero Alves administra mal a situação de treinador. O Duírio, gente, deixa o like aqui, tá, pra gente continuar crescendo aí na audiência, tá. Muita gente aqui, muita gente deixando nos comentários, né, a maioria a favor da permanência do Kuka aí no chat, inclusive na nossa enquete, daqui a pouco o Douglas vem com o resultado da enquete. E a questão é a seguinte, o Kuka não precisava estar acontecendo tudo o que aconteceu hoje, porque, pra mim, foi um grande erro do presidente Duírio Montero Alves, que desde que assumiu o Corinthians, ele erra, né, ele administra mal o Corinthians em vários sentidos, e na questão treinador, ele não conseguiu acertar. Ele erra no primeiro treinador, quando ele vai pra cima do Renato Gaúcho, e o Renato acaba com o contrato todo redigido, junto com o seu advogado, de última hora, com a minuta pronta, ele não assina, ali foi, né, a primeira decepção. Depois ele toma um não do Aguirre, depois ele erra na escolha do Silvinho, depois ele erra em manter o Silvinho pra uma pré-temporada, pré-temporada perdida. Vitor Pereira assume, após a queda do Silvinho ainda, no primeiro semestre, pra iniciar um trabalho já com a temporada em andamento. E aí, quando a gente acha que o Duírio ia acertar a primeira vez em relação a técnico, o que o Duírio faz? Ele confia, né, no treinador de uma forma muito ingênua. Ele que tá no mundo do futebol há muito tempo, ele foi muito ingênuo, né, em confiar no Vitor Pereira, porque ele sabia que nos bastidores o Vitor queria reforços, não era só a questão da sogra. E a torcida corintiana passa vergonha, porque o Vitor Pereira deixa o Corinthians falando que é o problema da sogra. Tudo bem que o Vitor Pereira também deveria ficar envergonhado, né, deveria ficar envergonhado do que aconteceu, né, pelo que ele fez, né, o que ele falou, o que ele se pronunciou, a nota que ele divulgou. Mas, enfim, o Duírio foi muito inocente e administrou mal a situação com o Vitor Pereira. A única vez que ele podia ter acertado, porque o Vitor Pereira, queira ou não, fez um bom trabalho no Corinthians, tá, fez um bom trabalho, e quando ele parecia que ia acertar, ele erra na administração, demora pra resolver. Tinham pessoas que estavam do lado do Vitor Pereira, né, pessoas que estavam do lado ali do Vitor Pereira, que tem as fontes aqui me respondendo, gente, tá, pessoas que estavam do lado ali do Vitor Pereira, do lado do Duírio, e falavam pro Duírio, manda esse camarada embora, né, dá um pé na bunda, enfim, manda ele embora, e ele manteve ali o Vitor Pereira até o fim e foi traído. Depois ele erra feio quando ele resolve efetivar o Lázaro no cargo, fazendo o Lázaro ainda não formado técnico, o técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele errou feio. E se não bastasse o erro de dar uma pré-temporada para o Fernando Lázaro, ele deu duas pré-temporadas. Deus deu a chance pra ele ainda, deu uma segunda chance pra ele acertar, mas a soberba do Duírio não permite que ele acerte, né, há um versículo bíblico que diz, a soberba precede a queda, e o Duírio só tá caindo em todas as decisões, e o Corinthians tá caindo junto em muita coisa. Então erra feio o Duírio. E de repente, ele que nunca acertou em técnico, resolve trazer o Cuca, que pra mim foi um erro. Por que que foi um erro? Tá provado que foi um erro. É isso que eu falei pra vocês desde o início. Eu não traria o Cuca. Gente, pela história do Corinthians, né, como a gente conhece grande parte da torcida do Corinthians, a gente conhece, tudo bem, a maioria queria que ele ficasse, mas toda a história internamente do clube, futebol feminino contra, os conselheiros, muitos contra, pessoas em volta do Duírio contra, não ia dar certo, tinha muita gente pra ele trazer, e ele traz o Cuca e expõe toda essa situação. Essa vergonha que o Corinthians tá passando nacionalmente, tem nome, se chama Duírio Monteiro Alves. Duírio Monteiro Alves não estava preparado pra ser presidente do Corinthians. Eu tenho coragem de dizer isso aqui, tá? Ele não estava preparado pro cargo. Ele não soube tomar muitas decisões. Ele tem errado demais no comando do clube e erra mais uma vez na escolha do Cuca. Eu não tô falando, eu não tô nem entrando no mérito do passado do Cuca, não tô entrando no mérito da questão técnica do Cuca, não ia dar certo. Ia ocorrer a pressão. Ah, mas eu não sabia que ia ser tão grande. Como não, velho? Você não conhece o Corinthians? Você não nasceu no Corinthians? Como não? Então, o Corinthians está sendo envergonhado mais uma vez por causa do Duírio. Como o Corinthians já foi envergonhado por causa do Duírio na questão do Vitor Pereira. Foi uma vergonha, tá? Foi uma vergonha, hein? Então, tudo isso que tá acontecendo é por causa, né? É por causa das escolhas erradas, né? Do presidente Duírio Montero Alves. O Duírio tá perdidinho, né? Exatamente. Exatamente. Paga a multa do JJ. Agora, o que o Duírio vai precisar fazer, né? Pra conseguir reverter tudo isso? É trazendo um grande treinador. Talvez o JJ, não sei, o Jorge Jesus. A gente não sabe quem ele vai trazer. Ele contratou o Cuca porque ele queria que um técnico assumisse rápido. classificou. Dá pra dar uma respirada. Agora nós vamos aguardar, né? O que o Duírio vai fazer. Fora Duírio, pior diretoria da história. Tinha que ser o Dorival, né, Samir? Tinha porque o São Paulo tá vivendo dias de paz. Classificou. O Corinthians classificaria com o Dorival também. Ele arma o time certinho, entendeu? Essa é a verdade, hein? Tem que ser técnico estrangeiro, não tem opção aqui no Brasil. Eu vou ouvir vocês muito aí sobre, né, os treinadores. O Vem JJ, o Futebol Feminino vai ser responsável pelo rebaixamento do Corinthians. O Yuri diz parabéns, galerinha da lacração. Vamos brigar pra não cair. Enfim, muitos nomes aqui vocês têm citado também. Que treinador. Esquece o Duírio Fera. Como esqueceu o Duírio, Paulo? Ele que tomou todas as decisões no Corinthians. A gente tá passando mais uma vergonha agora, tá? A gente tá passando mais uma vergonha agora por causa do seu Duírio Monteiro Alves, tá? O erro de tudo isso tem nome. Chama Duírio, hein? Se chama Duírio. Tudo isso que aconteceu. Adeus, Lucas Veríssimo. Meu Deus, pelo menos um pouco para a gente dar risada, é verdade. Porque o Cuca queria, né? O Cuca queria o Lucas Veríssimo no Corinthians. Mas o Corinthians queria já antes do Cuca, tá, gente? O Corinthians vai tentar do mesmo jeito, tá? O Corinthians vai tentar do mesmo jeito. O Corinthians vai tentar do mesmo jeito.